O Casa Moda Noivas é um dos eventos mais badalados de casamento do país e esse ano está sendo realizado no maravilhoso prédio da Bienal. E o Pronta para o Sim que não podia ficar de fora é um dos sites convidados para fazer a cobertura do evento e trazer todas as novidades para vocês. Os carrinhos gourmet vieram para ficar. Charmosos e personalizáveis podem ganhar a cara dos noivos. Entre os destaques, os brigadeiros aparecem com recheios alcoólicos e embalagens especiais, prontas para presentear. E até os sonhos entram em cena. Com diversas opções de recheio, podem ser uma alternativa para os bem-casados. Ninguém vai resistir. O entretenimento também não pode faltar. Hoje, há diversas opções de cabines de fotos que, além de animar os convidados, já garantem a lembrança da festa. E não se esqueça da pista de dança. Atrações cada vez mais tecnológicas prometem não deixar ninguém parado. E para guardar os registros dessa data inesquecível, que tal um álbum que é praticamente uma joia? Eles são criados com as rendas do vestido da noiva e viram uma verdadeira peça de decoração na sua casa. Gostou? Então fique ligada que ainda tem muitas novidades do Salão Casa Moda Noivas. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum lançamento. E aí Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum lançamento.